De discussões imaginárias no chuveiro, até se perguntar se a vida é apenas um reality show. Ficou interessado? Vem comigo! Fala galera, somos do canal É Sério Isso? E fique agora com as 10 coisas que você faz, mas não fala. 10. Argumentos do chuveiro Ah, o chuveiro! Um lugar perfeito para emparar o seu corpo, rejuvenescer os seus folículos e ter discussões hipotéticas furiosas com seus amigos e familiares. De vez em quando você vai se pegar no chuveiro pensando em uma discussão que teve anos, antes, e apresentando as respostas mais espirituosas, apenas no caso de um argumento exato surgir novamente. Por alguma razão, é apenas o melhor lugar para lutar contra pessoas imaginárias e destruí-las com retornos de fogo. 9. Tem momentos de onanismo Uma coisa que a maioria de nós faz, mas não costuma mencionar na mesa de jantar é a atividade secreta que é a amassubação. Por alguma razão, não é o tópico de conversa favorito de todos, mas todos nós entregamos a uma velha e boa ação. Quer estejamos no divertido um pouco com a onoafia, lendo os 50 tons de cinza ou apenas pensando naquele bombeiro corpulento que salvou o seu gatinho de uma árvore uma vez. Não há vergonha em um momento relaxante e sexy para um jogador. 8. Olhando para si mesmo O banheiro é um paraíso para atividades estranhas que fazemos quando ninguém está olhando, como olhar a imagem bizarra do nosso próprio reflexo. Se as paredes do seu banheiro pudessem falar, provavelmente perguntariam Por que diabos você fica olhando para si mesmo por horas, fazendo expressões diferentes e tentando virar a cabeça para ver como é de diferentes ângulos? Você provavelmente também já olhou para o seu rosto enquanto chorava por algo realmente triste, como uma discussão que você perdeu para si mesmo no chuveiro. 7. Mexer no nariz Se há uma coisa que todos nós definitivamente fizemos, é cutucar nossos narizes imundos. Não me diga que você, quando não está sozinho, você nunca colheu seus seios para pelo menos uma ou duas vezes? Nós reempreendemos as crianças quando elas fazem isso, mas é algo que todos nós fazemos, independente da idade. O desejo de limpar o nariz de sujeira chega a todos nós. Provavelmente não gostamos de falar sobre isso porque é uma atividade mais higiênica de todos os tempos, nem a mais atraente. 6. Pensando na morte É algo pelo qual só podemos imaginar passar, mas todos nós pensamos vividamente sobre a maneira como encontraremos nossos objetivos. É um pensamento assustador e está vindo para todos nós. Todos nós já pensamos sobre isso, mas alguns mais do que outros. Mas não é incomum ficar extremamente triste com a ideia de que você ou um dos seus parentes podem morrer repentinamente. Não gostamos de admitir que não fantasiamos sobre a morte, mas é um fato lamentável da vida. 5. Mentir Se você nunca contou uma única mentira para alguém, então você definitivamente está mentindo para você mesmo. Todo mundo estende a verdade de vez em quando. Se a única pessoa que você sabe é você. Você provavelmente até mente para si mesmo sobre coisas como cutucar o nariz. Se você dissesse a verdade o tempo todo, talvez não tivesse mais amigos. Minha bunda parece grande nisso? Porque sim, ela faz. Como estou me sentindo hoje? Sindo-me ansioso com a morte. Obrigado. 4. Posições estranhas Se você já dormiu com a mão enfiada na calça, não se preocupe. É algo que muitas pessoas fazem. Depois de um longo dia agindo como adulto na sociedade, alguns de nós vão sentar no sofá com as pernas abertas ou relaxar na frente da TV com as mãos entre as pernas. É apenas uma maneira confortável de descansar sem que ninguém julgue a nossa linguagem corporal. Sejamos honestos, nem todos nós dormimos tão angelicalmente quanto os atores que você vê nos comerciais de colchões da TV. 3. Sonhos eróticos estranhos Algumas pessoas argumentam que os sonhos são questões não resolvidas que temos em nossas vidas reais. Mas alguns sonhos podem ser muito difíceis de interpretar. Como sonhos eróticos bizarros, por exemplo. De vez em quando você acorda depois de um sonho perturbador em que se envolveu intimamente com alguém que conhece. Alguém com quem definitivamente não deveria fazer isso. Não gostamos de falar sobre esses sonhos, mesmo que não possamos controlá-los. Você está secretamente atraído por essa pessoa? O que significa? Provavelmente nada. Mas geralmente não gostamos de contar um ao outro sobre isso. 2. Arrepios de xixi Algo que você não costuma ouvir como mulher é o fenômeno específico dos homens, que envolve uma certa vontade de tremer ao drenar a cobra. Alguns homens os chamam de arrepios de xixi, que acontecem durante ou no final da micção. O corpo estremece como se tivesse um frio. Às vezes pode fazer com que o fluxo seja desviado, resultando em vazamento de xixi. Acontece com muitos homens, mas não é exatamente algo sobre o qual os caras acham emocionante conversar. 1. Espetáculo de Truman A pessoa média já pensou seriamente nessa pergunta simples pelo menos ou duas vezes na vida. Minha vida é real ou estou num Truman Show? Como no filme em que o personagem principal descobre que toda a sua vida era apenas um set de filmagem e a maioria das pessoas ao seu redor são atores, às vezes nos perguntamos se a vida é real mesmo. Talvez você seja apenas a estrela do seu próprio reality show que nem sabe que está participando. Todo mundo já se perguntou se o mundo inteiro está te observando. E nesse caso, eles já viram você fazer isso. Tudo nessa lista. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo.